Música Pessoal, tudo bem? Eu me chamo Vanessa Oliveira, esse aqui é um canal de costura. Hoje eu vou trazer pra vocês um tubinho, já uma proposta pro fim de ano, tá? Então eu vou pedir pra vocês não deixarem de se inscrever aqui no canal, de acionar o sininho pra receber as notificações. Clique em gostei aí se vocês gostarem do vídeo, tá bom? Então vamos aprender a fazer esse tubinho. Vem comigo! Bom, vocês vão pegar um vestido de malha justo e vão usar como molde. Cortem da maneira que eu estou mostrando no vídeo. Só cortar a rente, não tem segredo nenhum. Não deixe folga porque é malha, tá? Eu cortei mais compridinho porque eu queria midi, tá? Bom, a parte das costas eu vou cortar no mesmo tamanho. E a parte de cima eu corto meio reto, como eu mostro na imagem. Feito isso, agora eu vou me preocupar em cortar a parte do detalhe do ombro, né? 25 centímetros de altura, eu vou cortar uma faixa na largura do meu tecido. Atenção que a faixa tem que ficar reta. Aí em seguida eu vou ensaiar essa faixa em mim. É a melhor forma de medir, gente. Pega a faixa, contorna ao redor de vocês. E meçam, vê se tá batendo, se tá bom, se tá justinho. Tá? Tá? Eu ensaiei em mim e vi mais ou menos se a faixa tava de acordo. E a partir dessa medida de faixa, eu separei e seria esse pedaço que eu iria usar. Bom, agora eu vou pegar a parte de vestido, vou colocar direito sobre direito e vou costurar as laterais do vestido, formando tubinho. Costuro uma lateral, depois costuro a outra lateral. Tô mostrando aí eu costurando. Vestido, nada demais. Lembrando que tem que usar agulha dourada, com ponta dourada e fio de aberloque na bobina. Pra poder costurar a mara na máquina reta. Bom, em seguida eu vou cortar uma faixa mais ou menos aí de... Essa faixa vai servir pra dar acabamento na parte de cima do vestido. Ó, eu vou vim com os alfinetes, vou ensaiar, né, vou colocando. Já a faixa, vou posicionando, na verdade, a faixa na parte de cima do vestido todinho. Porque é ela que vai servir pra poder fazer o acabamento de cima e colocar o elástico. Então façam da maneira que eu tô mostrando no vídeo. Concordou o excesso, a gente vai ter que costurar tudo aí. Vamos costurar essa faixa. Só costurar, não tem segredo. Costurei com uma distância de um centímetro, mais ou menos, da parte de cima do vestido. Em seguida, eu vou virar pra dentro essa faixa e vou costurar novamente. Dando uma distância suficiente pra eu poder passar um elástico. Lembrando que eu tenho que deixar um espacinho pra esse elástico. Pra eu poder passar esse elástico no vestido, tá? Aí eu vou pegar um elástico do meu rolo. Vou medir em mim. À medida que ele fique confortável. E vou cortar. Tô mostrando aí. Bom. Em seguida eu vou pegar um friso e vou passar esse elástico no vestido. Na distância, no espaço que eu deixei. Que eu não costurei. Vou passar esse elástico ao redor da parte de cima do vestido todinho. Lembrando que eu deixei um espaço pra poder passar. Depois de passar, é só costurar um elástico no outro. E depois colocar tudo pra dentro. Só botar todo o elástico pra dentro do vestido. Que eu vou ter praticamente aí o tubinho pronto. Lembrando que eu tenho que passar uma costura naquela partezinha. Que eu deixei pra passar o elástico. Como eu mostro aí em seguida. Só costurar. Agora eu vou pegar a faixa. Que serve pra dar detalhe no ombro, né? Vou dobrar ela e vou costurar. Formando uma circunferência. Só costurar. Bom, eu vou ter esse resultado aí. Depois de costurar. E eu vou fazer o acabamento. Virar e costurar. Só fazer o acabamento da faixa. Tem segredo, gente. Em seguida, eu vou pegar essa faixa. Vou cortar o excesso da malha que ficou na minha costura. Pra poder ficar um acabamento bonito. Pra quem olhar por dentro do vestido. Faço isso ao redor de toda a costura feita. Assim. Feito isso, eu vou pegar a lateral do vestido. Vou localizar a parte de costura da faixa. Vou botar a costura sob costura. Vou vir com os alfinetes. Vou fazer a marcação. E vou costurar essa faixa no vestido. Lembrando. Que é importante botar os alfinetes antes. Ou pelo menos alinhavar. Pra poder saber que tá costurando no lugar certo, tá? Na hora ajuda muito. Na hora de passar na máquina. Aí eu já tô mostrando eu costurando. Com muito cuidado. Verificando se eu tô costurando. Somente a faixa sob o vestido. Se eu não tô costurando mais nada, né? Você tem que sempre verificando. Ver se eu tô costurando certinho. Se eu não tô costurando nada a mais, tá? Essa partezinha é um pouquinho mais chatinha. Mas é só ter atenção que dá pra fazer perfeitamente. É isso, gente. Obrigada por assistir. E aí E aí E aí E aí E aí